2013, tá? O programa de certificações da AWS é lançado. Então, assim, ano que vem o programa de certificação da AWS vai completar 10 anos. Então isso é muito interessante para a quantidade de profissionais que a gente tem hoje no mundo. 2014, o compromisso é atingir 100% de energia renovável. Isso também é um pilar de sustentabilidade que a gente até vai ver mais à frente, que é uma notícia que eu não sabia que pesquisando eu vi hoje, tá? Em 2015, a AWS bate o primeiro recorde de faturamento, tá? Até perdão ali, faturamento de 6 bilhões de dólares por ano, tá? Então, vamos lá, uma empresa que foi lançada ali, já estava com quase 10 anos, já estava ali batendo 6 bilhões por ano. Em 2016, a AWS bate um outro recorde. Qual foi o outro recorde? 13 bilhões de faturamento, ou seja, dobrou, né? Mais que dobrou, praticamente. 2017, ela, no Reinvent, lógico, né? Ela lança os serviços de inteligência artificial. Então, bate recorde de novo, 27 bilhões. Então, assim, 3 anos seguidos, 15, 16 e 2017, ela foi batendo recorde, foi dobrando o faturamento. Em bilhões de dólares, tá? 2018, Reinvent lança serviços de machine learning, tá? E certificações specialty. Então, assim, até ali, 2017, a gente só tinha as certificações associate e as duas professional, tanto que o pessoal brincava que era o All5, né? As 5 certificações da AWS, e aí eles lançam as particularidades, né? As divisões, as certificações specialty. 2019, lança novos serviços e as certificações da Alexa, tá? Pra quem não sabe, a Alexa é um dispositivo, realmente, de inteligência artificial que tem muita gente que tem em casa. E aí, vamos lá. O que realmente importa aqui? 2020, tá? Ou seja, o ano ali do início da pandemia. Marketplace, oferecendo serviços profissionais, ou seja, no próprio site da AWS você contrata o ProService deles, né? Ou serviços profissionais da própria AWS e de outras empresas. O Cloud Shell, ou seja, linha de comando com mais recursos da AWS é lançado, ou seja, facilita muito a vida de desenvolvedor. Anunciado o Amazon Management Services para o Grafana, ou seja, Grafana é um dashboard open source. É lógico, tem a versão Enterprise para suporte, etc. Muito poderoso, muito utilizado. Eu já utilizei em alguns projetos meus. A AWS incorporou isso como um serviço gerenciado, ou seja, ela já tem o serviço do CloudWatch, então ela agrega um serviço para melhorar a visibilidade. Então, olha a visão que eles têm. Eles viram que o Grafana era, é ainda, né? Muito utilizado, e eles querem trazer isso para dentro da AWS. Ou seja, facilita, porque antes você tinha que subir uma instância, ou subir um Docker, o Docker é um microserviço, e aí você traz isso tudo para dentro da... Como é que eu vou explicar? Para dentro do serviço gerenciado, ou seja, com alguns cliques você consegue ter um dashboard poderoso ali para você estar utilizando. Tchau! 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 Tchau!